Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, estamos aqui mais um domingo, essa semana com vários movimentos, é a sexta semana direto com movimentos no portfólio, a gente teve o aumento da posição em Burger King, na faixa de 50% de aumento, a pressão causada pela oferta retirada, a oferta e a retirada da mesma do Mubadala, foi a grande causa aqui, especialmente a possibilidade deles liquidarem os 4, alguma coisa por cento que eles têm na operação, eu não vejo isso, desculpa, como racional para o derretimento, na sequência a gente teve o aumento da posição em Boa Vista, a posição foi triplicada, a operação roda muito bem, com forte pipeline de M&A, de fusão e aquisição, a queda no preço, para mim, é desconto. Na sequência, aumenta a posição de ultrapar, que teve uma queda considerável, aumenta ali em um terço, em 33,3%, a pressão sobre o estoque por queda de combustível pode afetar o curto prazo, mas não me preocupa, a operação continua muito alinhada e com caixa para o direcionamento estratégico, quando eu penso médio e longo prazo, que vejo como muito positivo esse momento aqui para o aumento de posição. E por último, o aumento da Doutor Prev, que teve a posição dobrada, o preço continua caindo, eu continuo comprando, a operação roda consistentemente muito bem, não faz qualquer sentido o desconto no preço. E aí, para finalizar, a gente tem o portfólio na tela, para a visão geral do portfólio e o pause para quem quiser. Isso dito, o que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento, dia sexta-feira, dia 30 de novembro, lembrando sempre as análises aqui na descrição, entrando aí a BRBI, a BRI Partners, continua a queda no preço, com a operação extremamente alinhada, não vejo qualquer sentido, a multilaser volta, com as quedas recentes, portfólio de produtos diversificados, bem diversificada, a expansão constante desse mesmo portfólio de produtos, não vejo qualquer racional para o preço descontado dessa forma, a precificação impressionada. Lojas Renner entrou no portfólio recentemente, muito positiva e alinhada, como explicado na análise do canal, o preço descasado da realidade da operação, assim como o Burger King, que com a desistência do Mubadala, como dito antes, tem queda no preço, a gente pode ter uma pressão ainda maior, com a desova das ações que estão impostas. Mubadala, eu não vejo racional para desespero, vou continuar comprando, se continuar caindo. Boa vista! Com queda aí na semana passada e nessa semana, a operação extremamente alinhada e positiva, como comentado antes, zero de racional, assim como a Bagatas, movimento de restituição muito positivo, especialmente com a compra da Rothschild, a venda ali da Oscar também bem positiva, o preço completamente descasado da realidade, Neo Energia nesse mesmo andamento, com queda mais recente, mais agressiva, ativo com a operação financeira muito positivo, contínuo crescimento em investimentos, o resultado vem sempre bem positivo, todo trimestre basicamente. Banco Pan, operação alinhada e evoluindo bem, preço não faz sentido, especialmente com vínculo com faixa C, DEI de renda, que deve ser auxiliada independente do resultado eleitoral. A outra par, como comentado, e aumentado a posição com movimentos de melhoria, vendas de ativos ali, possibilitando um plano de investimento mais forte nos ativos que restam, incluindo expansões, como foi o caso da compra de uma operação mais recente de assinatura de energia por geração distribuída de energia. Clabin, ativo muito bem posicionado em embalagens sustentáveis, projeto de papelão do lado, Figueira e as máquinas da Puma 2 muito positivas, uma delas em ramp-up, a outra em construção, deve ser finalizada, se não me engano, agora não lembro qual é a data exata, mas está lá na análise que está no canal, que tem link aqui embaixo na descrição. A operação financeira sempre muito positiva, assim como o M.O.ADL 3, modal 3, modal mais, preço com queda vinculada às ações de XP, o ativo vem bem alinhado com a operação de XP, dada a possibilidade ainda de substituição das ações, eu aguardo para ter uma maior definição disso, mas a gente já deve começar a analisar a XP junto da modal no próximo trimestre, terceiro trimestre de 2021, diminuto de 2022, desculpa, a M.O.B. é uma operação extremamente alinhada com a tese colocada no IPO, a operação vem fazendo exatamente o que foi dito, ampliando o FIGITAL, e tendo resultados fortes no logístico, estamos aí num momento que parece que é o fundo ali da dificuldade de pressão operacional, a gente deve ver uma evolução até o quarto trimestre de 2022, que deve ser bem positivo, e começar a dar justamente a cara da evolução da operação, quando eu penso médio e longo prazo. A Ômega Energia, tese alinhada com a evolução do setor de energia, o vínculo com energias inováveis é muito positivo, e desconto no preço sem qualquer justificativa, especialmente com os investimentos planejados recentemente, e sendo começados, e sendo colocados ali em implementação. O Sean Pact sem qualquer jornal para queda forte, fortes investimentos foram feitos, a gente deve começar a colher os frutos cada vez mais, à medida que as embarcações vão entrando ali em operação de forma mais consistente, à medida que vai chegando, elas vão de fato começando a entrar ali no giro operacional, a tese está muito alinhada, zero preocupado com a operação. A log, vinculada à last mile de entrega, galpões modulares, especialmente vinculados ao last mile, aquele finalzinho da entrega, por estar fora de centros urbanos de grande porte, auxiliando ali grandes operações, a Amazon, por exemplo, viu bastante potencial, e hoje a lucratária de 23,4%, se não me engano, do total, tudo fechado bem contratualmente, mas a operação ali basicamente não consegue criar galpão tão rápido quanto eles conseguem alugar, o que mostra justamente a força da operação. O grid, a derretida, muito sem justificativa, hoje em dia mais tentativa de justificativa pela reformulação da operação vincula, focando mais nas partes mais positivas da operação, de modo que eu vejo que a gente tem um horizonte bem positivo pela frente, mas claramente, quando a gente está remodelando uma operação, a gente tende a ter um curto prazo mais tenso e mais pressionado. Não acho que justifique o preço atual, de modo que a tese alinhada com foco em cadeia de experimento é algo bem positivo, e vejo aí um médio e longo prazo bem interessante para a operação. Das operações de consórcio civil, Melnick e MRV, ainda extremamente descontadas, está com um baita espaço para crescimento, a serial também está com espaço para crescimento, mas menos descontada, dados os crescimentos contínuos recentemente que a gente viu. Havia preço completamente descansado com a realidade, tranquilo com o andamento da operação, especialmente tendo os motores de crescimento, a operação vem muito bem. E é o Donto Prev, por último, que é uma operação que claramente roda continuamente muito bem, não vejo qualquer sentido para ter desconto no preço de uma operação que tem entregue tudo o que eles comprometem a entregar, de forma consistente, com o relógio. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestida com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com a live, das 8h às 10h da noite, segunda-feira. Valeu, galera, beijão!